Sábado, 19 de abril, Garagem Elétrica no ar. Garagem Elétrica, mais uma vez, pela RTV Canal 38, o próprio Carano e todo o Vale do Ivaí. E feito especialmente para você, numa parceria, num compartilhamento de trabalhos aí, da Arcângelos Comunicação Audiovisual, TP Produções e Full HD Produções. Feito especialmente para você. E vai ao ar todo sábado aqui, a partir da 1h30 da tarde e com o nosso reprise aos domingos. Também no mesmo horário. Se você perdeu, chegou atrasado, não tem problema. Você pode nos acompanhar pelo www.garagemelétrica.com.br No Garagem de hoje, nós vamos lá, a Fórmula Renault, fazer um bate-papo com o Wesley, onde ele traz um veículo muito completo, numa condição muito boa, que vale a pena você conferir. A Beatriz, lá na Pucara na Autopeças, a simpática Beatriz, volta. Para quem estava com saudade dela, ela vem trazendo aí um veículo exclusivo, uma edição especial da Chevrolet, de um carro muito bacana, bem jovial, bem jovem, bem arrojado, muito moderno, escolhido a dedo pelo pessoal da Pucara na Autopeças, para mostrar para você. Um carro bem bacana e vale a pena você acompanhar a nossa conversa com a Beatriz direto de lá. Tem também na Bressan Veículos, a Thaís Bressan, que escolheu veículos muito especiais, usados, bem conservados, com procedência, com garantia de motor e câmbio por 90 dias, especialmente para você. E de lá de Arapongas, o pessoal da CVA, Associação Comercial de Veículos Automotores, fala da promoção deles, do quinto grande feirão, que vai acontecer no Espoara, no próximo final de semana, lá em Arapongas, no pavilhão de eventos do Espoara, o maior pavilhão de eventos do sul do Brasil, e vão ter lá mais de 500 veículos, 500 oportunidades de negócio, selecionados pelo pessoal da CVA, especialmente para você. No último domingo aconteceu em Arapongas, o encontro de carros antigos do pessoal do Willis Clube do Norte do Paraná, onde a gente fez um bate-papo lá com o Luciano, o Douglas e também com o Adonai. Você já viu um Fusca Tubarão rodando por aí? Você vai conhecer o Fusca Tubarão do Adonai. Muito legal, muito bacana o nosso bate-papo. Tem também a agenda de eventos, para você acompanhar aí tudo o que acontece no mundo motor. Muita coisa legal. O garagem começa agora, e começa para você. Eu espero que você goste do nosso programa de hoje, assim como nós gostamos de fazê-lo para você. Garagem elétrica do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Happy Hour tem nome, é colonial soperia. O chope mais gelado, as porções mais saborosas. E no seu aniversário, é só fazer a reserva. O bolo e os parabéns, são por nossa conta. Colonial Chopperia, cozinha e pizzaria. Rua Guarapuava 431. Reservas e delivery, pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709. Colonial Chopperia, cozinha e pizzaria. Você quer o melhor para o seu carro? Então venha conhecer os serviços Fastcar.com. Fastcar.com é um novo conceito em funilaria e pintura. Profissionais especializados, equipamentos modernos, materiais de primeira linha. A Fastcar é credenciada nas maiores seguradoras. E com a mesma qualidade, atende também aos particulares. Com garantia de um ano nos serviços. Qualidade, agilidade e preço justo. Isto é Fastcar.com. Avenida Central do Paraná, 1730. Telefone 3122-3377. Vem pra cá, vem pra Fastcar. Papai, você é o nosso herói. O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes. Por isso eu peço que você seja paciente e mais prudente ao dirigir. Por que você deveria dar ouvidos a mim? Porque de paciência eu entendo. Há quatro anos, não há nada que eu aguarde mais do que um doador de fígado. Mas eu não quero que a minha espera acabe só porque você não se cuidou no trânsito. Valorize sua vida. Meu nome é Luiz Carlos França Júnior. Tenho 43 anos e sou desenvolvedor desses temas. Te amamos muito. Valorize sua vida. Uma campanha educativa do governo do Paraná e Detran. Assista! Todo sábado, a 1h30 da tarde, Garagem Elétrica. Aqui na RTV Canal 38. Garagem Elétrica. Informação, negócios e diversão. RTV Canal 38. Todo sábado, a 1h30 da tarde. Com reprise aos domingos, no mesmo horário. Garagem Elétrica. Do novo carro ao carro novo. Você encontra aqui. Está na hora de encarar um grande desafio. Está na hora do Brasil ser mais Duster. Renault Duster tem desafio. A gente encara. Atenção. Nos dias 26 e 27 de abril, em Arapongas, vai acontecer o quinto grande feirão de veículos no Expoara. Será o maior feirão de veículos da nossa região. São 14 lojas e mais de 500 veículos. Dos mais variados anos, marcas e modelos. Quer comprar, trocar, negociar seu carro? Esta é a oportunidade que você esperava. Aproveite! Dias 26 e 27 de abril, sábado e domingo, no Expoara. Entrada franca e estacionamento gratuito. Realização. Associação comercial de veículos automotores de Arapongas. Quinto grande feirão de veículos no Expoara. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, fiso de ar, pastilhas de feio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. Everybody always seems to know What I say, what I do before I wonder why Me, you on a bone in the pacific ocean Saddle down Chevrolet Find New Roads Garagem elétrica mais uma vez aqui direto de Arapongas e novamente com o pessoal da CVA. Dessa vez eu estou aqui com o Marcos e com o Gércio, eles que são membros da diretoria da Associação dos Comerciantes de Veículos Automotores de Arapongas e estão promovendo no próximo final de semana, dia 26 e 27 de abril, no pavilhão de exposições do Espoara, o quinto grande feirão de veículos do Espoara. É a maior feira de automóveis aqui da nossa região e o Marcos vai contar um pouquinho mais para a gente, para quem já nos acompanhou semana passada, já ficou sabendo mais ou menos o que era isso e agora vai ter mais detalhes aqui com o nosso presidente. Marcos, tudo bem contigo aí? Como é que foi a semana? Tudo bem, semana ótima, já tivemos aí o efeito do garagem elétrica, o pessoal ligando, perguntando sobre a feira, sobre esse grande feirão que vai haver na Espoara. Realmente gente, grande feirão, vocês podem aproveitar dia 26 e 27 de abril de 2014 no pavilhão Espoara, das 9 às 18 horas, lembrando você que possa vir, possa trazer sua família, seus amigos, todos aqueles que querem participar conosco e ver esse grandioso evento. Lembrando vocês que o estacionamento é gratuito, a entrada é franca e ainda você vai ter lá uma praça de alimentação, onde você pode vir a qualquer horário. Você fala, não, vou sair, vou almoçar com a esposa fora hoje, venha para o feirão aqui de Arapongas, que além de você ver muito carro, muita opção de compra e troca para você, você também vai estar vendo aí as melhores lojas da cidade reunidas num só espaço. Levando para você aproximadamente 500 veículos para serem vendidos nesse final de semana, com todo o apoio e com toda a confiança que proporciona a BV Financeira. Juntamente com a promoção também do meu carro novo, participando conosco nesse grandioso evento, nesse final de semana. É isso aí, então, dia 26 e 27, se você quiser passar o dia inteiro vendo o carro, escolhendo a melhor opção para você, você já sabe para onde vir. Hoje, no pavilhão de exposições do Expoara, na saída de Arapongas para Londrina, 200 metros antes do pedágio. Eu estou aqui com o Gércio também, o Gércio que é o nosso vice-presidente da CVA e que também não é novo no ramo, não. Já participou de quatro edições, está indo para a quinta edição. Vale a pena, Gércio? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Garagem Elétrica aqui, obrigado por estar falando com a gente, é um prazer falar com você. Vale a pena ou não? A satisfação é toda nossa, amigo. A gente sabe da abrangência dessa programação líder de audiência, aí no Vale do Ivaí. Por esse motivo, nós estamos comunicando a você que não deixe de participar desse feirão. Dia 26 e 27 de abril, reserve esse final de semana para você comprar o seu carro novo na CVA. Por quê? Porque nós estaremos praticando não somente taxas que o mercado não está oferecendo, que são taxas ótimas em relação às outras concorrências, vamos dizer assim. Muito baixa a taxa mesmo. Além de tudo, você vai ter mais de 30 dias, 60 dias para pagar a primeira parcela. Você vai pagar somente em junho? Pô, você não pode perder uma oportunidade dessa, né, Flávio? Não é todos os dias que nós temos mais de 500 carros, estacionamento gratuito, entrada franca, playground para os seus filhos estarem ali se divertindo, pipoca, algodão doce, tudo gratuito para você ter o máximo do conforto em comprar um carro semi-novo em uma das 14 lojas que são afiliadas à CVA. Eu garanto para você, os nossos carros, procedência, garantia e qualidade. Você vai encontrar somente dia 26 e 27 de abril no pavilhão do Expoar, aqui em Arapongas. A melhor proposta de negócio para você sair dali com o seu carro novo. Não perca, apoio da BB Financeira, que é extraordinário, é um banco, uma empresa tradicional em Feirões, né, que nós sabemos que em todos os eventos dão um show, um show de taxa, de aprovação, de assistência e tudo mais. Eu digo para vocês que é a grande oportunidade da tua vida nesse mês de abril, vir a Arapongas e comprar o seu carro novo no grande feirão da CVA. A gente já tem uma história grande, como você falou, de... Estamos com mais de 30 anos no mercado de automóveis, né, E podemos falar para vocês, a CVA, eu tenho o maior orgulho de participar dessa associação, porque só tem lojista sério, pessoas idôneas, empresas comprometidas em levar à frente o mercado de automóveis de Araponga com muita seriedade, trazendo produto de qualidade, produto de procedência e produto com ótimos preços. Então, vem para cá. Está aí, ó, está feito o convite aqui pelo Gércio, que é o vice-presidente da CVA, Associação dos Comerciantes de Veículos de Arapongas, feito para você especialmente aí, para a realização do quinto grande feirão, que vai ser no pavilhão de exposições da Espoara, dia 26 e 27 de abril. Você vai chegar lá, você vai ter um dia inteiro para escolher o que você agradar, o que você quiser, um carro bonito, uma moto bacana, quer levar o segundo carro, quer dar um presente para a esposa, o dia das mães está aí, faz uma média com a gatona lá, vamos levar um carro novo para ela, leva teus filhos lá, vai ter área para eles se divertirem, vai ter algodão doce, pipoca, estacionamento gratuito. É um dia diferente, um dia para a tua família se divertir e para você realizar um bom negócio. Mas além da tua família, tem algumas coisas que não podem faltar. Tem a documentação, né, Marcos? O que é necessário o nosso amigo que está nos assistindo levar para participar desse feirão? Primeiramente, você pode estar levando a sua carteira de motorista, que já é um documento que vai servir com certeza. E além disso, se você puder levar seu RG e CPF, pode ser separadamente, e um comprovante de residência. Esse é o essencial, o que você tem que ter em mãos no momento para estar facilitando o teu financiamento. Se você tiver lá em mãos também um último olerite teu, com os dados da sua empresa certinho, o telefone, e duas pessoas, nome e número de telefone de duas pessoas como referência tua. Isso é o mais básico e o mais importante que o banco está pedindo no momento, vai perder ali na hora. Isso vai facilitar e muito para você estar saindo de lá com o seu carro novo. Tá aí, ó, tá dada a dica. Então a documentação para você levar junto com a tua família. CPF, RG, carteira de motorista, comprovante de residência, talão de luz, água ou telefone, e o último olerite, para poder facilitar as coisas. E o nome de dois amigos aí que possam falar, não, liga para eles lá, que eles vão falar que eu sou gente boa e que eu pago minhas contas em dia. Tá aí, tá feito o convite, 26 e 27 de abril, direto do pavilhão de exposições do Expoara, em Arapongas, o quinto grande feirão de veículos dos associados da CVA, Associação de Comerciantes de Veículos Automotores de Arapongas. Uma entidade séria e que já está na quinta edição com esse feirão, é sinal de que o pessoal não é novato e que tem dado muito certo e que eles têm fornecido muita coisa. Afinal de contas, vão ser mais de 500 veículos lá à tua disposição para que você possa escolher à vontade. Em dois dias, você pode passar o olho em todos eles, escolher aquele que mais te agrada, o que mais agrada a tua família. E carro, a gente fala sempre no Garagem Elétrica, você que nos assiste, carro não é camiseta que ficou apertado e você passa para o irmão caçula, não. Carro é uma compra séria, você tem que agradar toda a família porque você não vai comprar ele e trocar daqui dois dias, não tem jeito. Tem que ir lá, leva a família, leva a esposa, o papagaio, a sogra, leva todo mundo, põe dentro do carro e fala aí, moçada, gostou? Se vocês gostarem, vamos levar. São 14 lojistas sérios com mais de 500 veículos escolhidos a dedo, especialmente para você, com procedência, com garantia, com tudo aquilo que você espera de um bom veículo. E o Garagem Elétrica vai estar fazendo a cobertura e trazendo imagens para você, vai estar trazendo mais detalhes aí nessa parceria bacana que a gente firmou com o pessoal da CVA, aqui em Arapongas. Tá bom? Eu espero que você esteja gostando do Garagem Elétrica, a gente continua com o programa. Lembrando sempre, o Garagem Elétrica do Novo Carro ao Carro Novo, você encontra aqui. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas antes disso, tem um recado do Eric, do Eric Carvalho, lá do Precinho. Quer boas oportunidades, bons negócios? Acompanhe o Eric todos os dias pela RTV Canal 38, ao meio-dia e 35. Acompanhe aí. É com você, Eric. De segunda a sexta-feira, meio-dia e 35, tem o programa Precinho, aqui pela RTV Canal 38. É o seu programa de ofertas para você saber dos precinhos da cidade. de segunda a sexta, comigo, Eric Carvalho, programa Precinho, meio-dia e 35, aqui na TV. Música 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 serviços. Qualidade, agilidade e preço justo. Isto é fastcar.com. Avenida Central do Paraná, 1730. Telefone 3122-3377. Vem pra cá. Vem pra Fast Car. Happy Hour tem nome. É colonial choperia. O chope mais gelado, as porções mais saborosas. E no seu aniversário é só fazer a reserva. O bolo e os parabéns são por nossa conta. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. Rua Guarapuava, 431. Reservas e delivery. Pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709. Colonial Choperia, cozinha e pizzaria. O meu sonho é fazer um transplante de rim. Eu penso na segurança do William o tempo todo. Desde muito cedo, quando ele perdeu o rim. E não tem nada que a gente queira mais que um transplante. Mas a gente não quer que esse rim venha de uma vítima de trânsito. Por isso, eu faço um apelo. Transporte seus filhos no carro com segurança. A vida de uma criança não tem preço. Meu nome é William, tenho 11 anos e eu gosto de jogar bola. Valorize sua vida. Uma campanha educativa do governo do Paraná e Detran. Assista! Todo sábado, a 1h30 da tarde, Garagem Elétrica. Aqui na RTV Canal 38. Garagem Elétrica. Informação, negócios e diversão. RTV Canal 38 todo sábado a 1h30 da tarde com reprise aos domingos no mesmo horário. Garagem Elétrica. Do novo carro ao carro novo. Você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de feio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço Sony Fonsat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. Atenção! Nos dias 26 e 27 de abril em Arapongas vai acontecer o quinto grande feirão de veículos no Expoara. Será o maior feirão de veículos da nossa região. São 14 lojas e mais de 500 veículos. Dos mais variados anos, marcas e modelos. Quer comprar, trocar, negociar seu carro? Esta é a oportunidade que você esperava. Aproveite! Dias 26 e 27 de abril, sábado e domingo no Expoara. Entrada franca e estacionamento gratuito. Realização, Associação Comercial de Veículos Automotores de Arapongas. Quinto grande feirão de veículos no Expoara. Está na hora de encarar um grande desafio. Está na hora do Brasil ser mais Duster. Renault Duster tem desafio a Gigi Encara. Garagem elétrica direto aqui da Fórmula Renault mais uma vez com o Wesley, nosso parceirão aqui da concessionária Renault para Apucarani e todo o Vale do Ivaí. Ele que nesse último final de semana estava com o coração dividido, torcendo para o Maringá, torcendo para o Londrina. O Tubarão levou. Está feliz, Wesley? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal de Apucarani e região. Estou muito feliz. Assim como eu falei lá no meu post no Facebook, você está tirando sarro até inclusive, eu fiquei dividido porque sou londrinense de nascimento e maringainse de coração. Agora apucaranense. É isso aí. Torcer para o Roma voltar para o Líquido no futebol do Paraná, né? Exatamente. Agora meu time é Roma. É isso aí. Vamos torcer para que o Roma possa voltar para a primeira divisão do Paranaense e a gente possa estar aqui em Apucarana torcendo para que o Roma represente a nossa querida Apucarana no futebol do estado e possa estar levando o nome da nossa cidade para todo o Paraná. Mas por falar em levar para todo o Paraná, por falar em coisa boa, notícia boa, o Wesley sempre traz boas novidades e sempre boas promoções. E essa semana não é diferente. Essa semana ele traz uma surpresa para você aqui que nos acompanha no Garagem Elétrica que é simplesmente imperdível. Wesley, eu já fiz o meio de campo, agora você tem que contar a surpresa, né? Exatamente, Fábio. A promoção da semana passada foi um sucesso. O pessoal vem até a condicionária e me falou Wesley, eu vi lá no Garagem Elétrica que tinha a promoção do Sandero que a gente anunciou e a gente conseguiu fazer bastante negócio em relação àquele carro. Então eu vou aproveitar na verdade no Sandero eu tinha alguns carros, né? Nesse caso eu tenho só um e inclusive é esse carro que está atrás da gente aqui é essa Duster, tá? Então eu tenho é chassi único, tá? É oferta exclusiva para esse carro. Sabe quanto é a tabela desse carro, Fábio? Não faço ideia. Eu sei que 2014 na faixa 75 mil, né? Exatamente. A tabela desse carro aqui é 72,990. É uma Duster 2.0 automática com banco de couro já e pintura metálica. 72,990. Sabe quanto vai sair esse final de semana esse carro, Fábio? Não me mata do coração. Vamos lá, conta para nós aí que eu quero saber. 67,990 e com condições especiais de financiamento também. 5 mil reais de bonificação 5 mil reais de desconto é isso mesmo, Wesley? Entendi direito. Exatamente. Só que é oferta exclusiva para esse chassi. Você vai assistir o programa e vai falar assim Wesley, eu vi no programa lá no Garage Elétrica qual que é o carro? É esse carro aqui é essa Duster aqui. 2.0 automática com banco de couro pintura metálica. Quer dizer, um carrão nesse preço com esse desconto e com condições especiais de financiamento ainda? Você que está pensando aí eu quero adquirir minha Duster agora chegou a tua oportunidade agora é a tua chance de adquirir esse carrão. Pois é, um carrão com descontaço com condições de financiamento ó, eu fico sem palavras é imperdível simplesmente. Fica o convite para que você que está nos assistindo venha para cá converse com Wesley converse com essa equipe que ele tem aqui com a super equipe da Fórmula Renault e fale assim olha, eu vi aquela Duster no Garage Elétrica com aquele desconto de 5 mil reais e eu quero levar esse carro para casa. Traz o seu seminovo para cá eles vão fazer uma excelente avaliação no seu carro vão pagar um preço justo para você e você vai sair daqui rodando com essa Duster zero quilômetro com 5 mil reais de desconto um carro completasso muito bonito muito bacana pintura metálica bancos em couro câmbio automático um motorzão para você poder curtir aí nós temos aí nós estamos nesse final de semana esse feriado prolongado mas primeiro de maio está aí aproveita compra o carrão aqui na virada do mês já vai fazer uma esticada aí vai para a fazenda vai para o sítio vai para a praia vai dar uma passeada com um carro novo e com um descontão aqui com 5 mil reais você paga o seguro paga o emplacamento e se quiser ainda põe um frufuzinho no carro, né Wesley? É, dá para equipar ela praticamente com o kit esportivo que é dela inteiro, né? Então assim é uma condição especialíssima é isso aí você vai procurar o Wesley aqui na loja lembrando sempre que a loja fica aqui na Minas Gerais tem todos os carros da linha Renault para que você possa fazer o test drive e você possa conhecer trazer sua família para que você possa aproveitar aqui os veículos da linha Renault Wesley telefone da concessionária 3047-8300 avenida Minas Gerais 2251 Isso aí está feito com o kit para que você venha para cá aproveite essa ofertaça aí da concessionária Fórmula Renault que é para Apucarana todo o Vale do Ivaí aqui e é parceira do Garagem Elétrica lembrando sempre que o Garagem Elétrica é um novo carro ou carro novo você encontra aqui Garagem Elétrica mais uma vez aqui direto da Bressan Veículos do coração de Apucarana para você de todo o Vale do Ivaí e toda a região eu estou aqui com a Thaís Bressan ela que manda no pedaço ela que manda soltar manda prender dá desconto faz qualquer negócio e está esperando você aqui na loja Thaís, tudo bem? Graças a Deus tudo bem mais uma vez nós estamos aqui Fábio no Garagem Elétrica na Bressan Veículos mais uma semana terminando mais uma semana começando e bastante novidade para você, gente Selecionou coisa boa para nós, Thaís? Com certeza bastante coisa boa bastante novidade bastante coisa para você que está procurando o seu carro você vai encontrar aqui na Bressan Veículos É isso aí você confere agora as ofertas e as oportunidades que a Thaís preparou especialmente para você e já a gente volta batendo mais um papinho com ela Olha só o que nós temos de novidade mais uma novidade para você essa Saveiro 2004 1.6 com direção hidráulica alarme trava elétrica roda de liga banco em couro capota marítima protetor de caçamba tudo de bom você encontra aqui na Bressan Veículos e olha só o preço é super especial de 20 mil gente com um bônus muito bom para você ela sai por R$18,900 aqui na Bressan Veículos Fiorino Furgão você que está precisando de um carro com bagageiro coberto para você carregar aí as suas mercadorias trabalhar aí tranquilo sem problema com chuva com sol aquele carrinho especial gente qualidade dele olha demais da conta bem conservado o que você procura você vai encontrar nesse carro está aqui na Bressan Veículos e o preço dele super especial de R$31 para R$29,900 balela gente precinho olha super especial mesmo olha aqui esse carro carro de luxo dá uma olhada na qualidade desse carro gente tudo de bom banco de couro câmbio automático gente farol de milha tudo que você procura em um carro você encontra no Alibu e ele está te esperando aqui na Bressan Veículos e o preço super especial gente o preço de mercado desse carro é R$60.000 e aqui na Bressan Veículos você encontra ele somente por R$54,50 olha agora esse carro gente o Gol o Gol o carro que todo mundo gosta e estamos aqui com esse Gol 1.0 quatro portas com ar quente roda de liga limpador e desembassador traseiro e alarme super conservado na cor branca muito bonito o preço de R$15,200 para R$14,500 o Uno Mille ano 2007 e 2008 o Fireflex duas portas com limpador desembaçador trava elétrica alarme e vidro elétrico o carro para sua empresa o carro para o dia a dia você encontra aqui na Bressan Veículos um preço também super especial de R$14,200 para R$13,200 e para você que está procurando o seu primeiro carro gente dá uma olhada nesse Ford KGL 1.0 ano 2006 na cor prata a cor que todo mundo gosta gasolina limpador e desembaçador trava alarme e ar quente gente esse carro é super fácil de você estacionar o estado de conservação dele está fora de sério e isso você só encontra na Bressan Veículos e o preço de R$15,500 para R$14,800 dá uma olhada nesse Gol Prata 2004 2005 a Alco 1.0 quatro portas super especial com limpador desembaçador e ar quente você encontra aqui na Bressan Veículos de R$15,900 para R$14,700 Fox Trend 1.0 2011 completo Prata olha que carro mais lindo super conservado coisa linda gente o preço dele super especial R$29,800 somente aqui na Bressan Veículos você encontra um carro desse Corolla XEI 2010 2011 completo com bancos de couro câmbio automático gente muito lindo esse carro super conservado dá uma olhada na lataria desse carro a interna muito lindo e o preço aquele preço que você procura de R$56,000 por R$54,000 somente Bressan Veículos e aí gostou de algum carro? é? bacana? a Thaís sempre seleciona muitos carros bons especialmente para você e tem mais não fica por aí não né Thaís? com certeza se você viu alguma coisa que você gostou procura a gente e se você olhou não gostou de nada gente está faltando alguma coisa não achei aquilo ainda que eu estou procurando Fábio não se preocupa gente não é por isso que você vai deixar de visitar a Bressan Veículos vem aqui que nós vamos achar aquilo que você está procurando dá um pulinho na loja descreve aquilo que você quer que eu vou procurar para você eu vou vender aquele carro que você está procurando vem aqui na Bressan Veículos faça uma visita para nós que nós vamos procurar o carro que você está querendo é isso aí e se o dinheiro não der não tem problema né Thaís? é isso daí nós refinanciamos para você nós financiamos para você nós damos um jeitinho nós vamos conseguir fazer com que o carro que você procura caiba dentro do seu bolso é isso aí o orçamento apertado não é problema a Thaís consegue financiar para você dependendo do modelo em até 60 vezes já pensou que bacana você pagar e a perder de vista e poder sair rodando num carrão e realizar seu sonho? tá aí isso é uma possibilidade que a Bressan Veículos oferece para você e a Bressan Veículos como eu já disse fica aqui no coração de Apucarana na Munhoz da Rocha 1049 o telefone 3422 3232 é isso aí passa aqui pela Bressan Veículos bata um papo com a Thaís com a equipe aqui tome um cafezinho e saia rodando com o seu novo carro Bressan Veículos parceira do Garagem Elétrica do Novo Carro o Carro Novo você encontra aqui Happy Hour tem nome é Colonial Chopperia o sope mais gelado as porções mais saborosas e no seu aniversário é só fazer a reserva o bolo e os parabéns são por nossa conta Colonial Chopperia cozinha e pizzaria Rua Guarapuava 431 reservas e delivery pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709 Colonial Chopperia cozinha e pizzaria Atenção nos dias 26 e 27 de abril em Arapongas vai acontecer o quinto grande feirão de veículos no Expoara será o maior feirão de veículos da nossa região são 14 lojas e mais de 500 veículos dos mais variados anos marcas e modelos quer comprar trocar negociar seu carro esta é a oportunidade que você esperava aproveite dias 26 e 27 de abril sábado e domingo no Expoara entrada franca e estacionamento gratuito realização associação comercial de veículos automotores de Arapongas quinto grande feirão de veículos no Expoara está na hora de encarar um grande desafio está na hora do Brasil ser mais Duster em desafio a gente encara você quer o melhor para o seu carro então venha conhecer os serviços Fastcar.com Fastcar.com é um novo conceito em funilaria e pintura profissionais especializados equipamentos modernos materiais de primeira linha a Fastcar é credenciada nas maiores seguradoras e com a mesma qualidade atende também aos particulares com garantia de um ano nos serviços qualidade agilidade e preço justo isto é Fastcar.com Avenida Central do Paraná 1730 telefone 3122 3377 vem pra cá vem pra Fastcar a minha mãe é uma guerreira justo quando eu me aposentei e achei que ia viver tranquila acabei descobrindo um problema nos rins hoje eu enfrento sessões diárias de emo de Alice enquanto eu espero um doador mas nem por isso eu quero que você se acidente no trânsito sei o que é lutar pela vida por isso que eu peço se beber não dirija meu nome é Carmen eu tenho 55 anos sou aposentada e eu sempre falei quero viver até os 100 anos valorize sua vida uma campanha educativa do governo do Paraná e Detran Assista todo sábado a 1h30 da tarde garagem elétrica aqui na RTV canal 38 garagem elétrica informação negócios e diversão RTV canal 38 todo sábado a 1h30 da tarde com reprise aos domingos no mesmo horário garagem elétrica do novo carro ao carro novo você encontra aqui agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real sem nenhum custo mensal monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador se preciso você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos receba avisos de troca de óleo filtro de ar pastilhas de feio e muito mais é o custo mais em conta do mercado tudo incluso em um pacote único segurança tranquilidade e o melhor preço Sony Fonsat acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo Chevrolet Finding Roads Apucarana Autopeças mais uma vez aqui no Garage Elétrica e novamente com a nossa querida Beatriz essa simpatia de pessoa que representa muito bem Apucarana Autopeças aqui concessionária A com quase 70 anos de serviços prestados para todo o Paraná em especial para Apucarana e todo o Vale do Ivaí Beatriz, tudo bem? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao Garage Elétrica a gente estava com saudade já, fazia tempo que a gente não falava, né? Muito obrigada, Fábio quanto tempo Pois é E a Beatriz, como sempre traz boas oportunidades excelentes opções de negócio para você e hoje não é diferente hoje ela vai falar de um carro muito bacana moderno um carro jovem e uma edição muito especial que a Chevrolet lançou em comemoração a um festival de música e a Beatriz vai contar um pouco mais para nós Beatriz é do Onix que nós estamos falando, né? Isso O Onix é o hatch da Chevrolet mais vendido então ele veio com uma série especial do Lula Paluso que é aquele festival de música que faz três anos que tem aqui no Brasil ele foi desenvolvido especialmente porque nesse festival 60% dos participantes são jovens entre 26 anos então o Chevrolet não podia ficar por fora desse festival de músicas então lançou o Onix Lula Paluso como vocês podem ver o carro tem alguns diferenciais o principal deles aí é no visual o visual dele é muito bacana e faz uma menção direta ao festival que é os adesivos né, Bia? são os adesivos na traseira dele e tal e tem mais algumas coisas ainda mas o mais importante são as rodas de liga leve aro 15 porque essas rodas só vem na versão LTZ que é a versão mais completa do Onix e agora está vindo nesse 1.0 para o Lula Paluso legal e ele também vem com o MyLink ele tem direção hidráulica tem vidros elétricos é um carro bem completão vidros elétricos ar-condicionado lanternas escurecidas com modo esportivo ele tem o farol dianteiro dele gente tem aquela característica do Ice Blue que é aquele azulado no farol que é muito bacana dá um toque todo especial no carro ele tem três cores diferentes né, Bia? isso é o branco esse laranja e o azul nenhum deles tem acréscimo de pintura no caso do Lula Paluso legal é um carro muito bonito para você que está buscando um carro com uma cara mais legal mais jovial com aquela pegada assim mais bacana mais moderna o Onix Lula Paluso é uma excelente opção e está disponível aqui na Pucaranáuto Peças chegando por aqui é só falar com a equipe né, Bia? isso mesmo nós temos vários à disposição tanto na cor branca quanto na cor laranja então é só chegar e levar é isso aí está feito o convite da Bia é só chegar e levar vem para cá vem fazer um excelente negócio aqui na Pucaranáuto Peças com esse carro muito bonito um carro jovem um carro moderno um carro feito para você um motor 1.0 mas com 80 cavalos de potência né é um carro que tem uma pegada bem bacana e isso é um carro que não te deixa na mão legal tem mais alguma coisa que a gente pode falar bem desse Lula Paluso Bia? eu já gostei muito do visual dele não na parte interna ele tem vários detalhes na cor laranja que é a cor principal do Lula Paluso e ele veio assim com vários itens que só tem na versão LTZ e este é 1.0 LT certo o LTZ para quem não sabe o LTZ é a versão mais completa do Onix ele vem com motorização 1.4 e o Lula Paluso ele veio com esses itens veio com a roda aro 15 vem com os bancos com detalhe em laranja os tapetes com detalhe ele vem equipado com o MyLink como a gente já disse ele tem a direção hidráulica vem com itens de série como ABS como o airbag né Bia que agora aí tem o item obrigatório e tem ar-condicionado também né isso mesmo o airbag e ABS agora aí tem de segurança né obrigatório isso aí então agora só resta a Bia fazer novamente reforçar para você o convite para que você venha até a Pucaranalto Peças conheça o Onix Lula Palusa e toda a linha Chevrolet que a Pucaranalto Peças tem disponível aqui para você que você pode fazer o test drive conhecer o carro de perto trazer a família para cá experimentar o carro porque carro a gente sempre brinca aqui no garagem elétrica mas é uma brincadeira séria não é camiseta que se ficou apertado você passa por mão caçula né Bia isso mesmo vamos dar uma passadinha aqui na Chevrolet temos vários à disposição é um carro super moderno jovial combina com qualquer um aí está feito o convite da Bia para que você venha até a Pucaranalto Peças a Bia te espera aqui junto com toda a equipe na Avenida Guarapuava 316 e tem também a equipe do seu Osman lá na Minas Gerais 990 e o pessoal lá em Vaiporã o Armandinho o Sidão o Edivanir lá em Vaiporã prontos preparadíssimos para estar te atendendo para dar aquele atendimento classe A o atendimento a Pucaranalto Peças a concessionária A para a Pucaraná e todo o Vale do Ivaí não é à toa que já está completando 69 anos de mercado aqui no estado do Paraná é a mais antiga a mais tradicional concessionária Chevrolet em atividade no estado e está de portas abertas para te receber a Pucaranalto Peças é parceira do Garagem Elétrica aqui para a Pucaraná e todo o Vale do Ivaí lembrando sempre o Garagem Elétrica do novo carro o carro novo você encontra aqui você confere agora a agenda de eventos e na sequência a gente volta direto de lá do encontro mensal de carros antigos de Apucarana que é promovido pelo pessoal do Iles Clube Norte do Paraná um encontro que acontece todo segundo domingo do mês aqui em Apucarana acompanha aí a agenda e na sequência o encontro de antigos do Iles Clube Norte do Paraná para você neste sábado 19 de abril a partir das 14 horas terceiro encontro de colecionadores de miniaturas em Arapongas no Mercado Municipal compra, venda, troca encontro de colecionadores de miniaturas em Arapongas neste sábado a partir das 14 horas no Mercado Municipal em frente à Igreja Matriz e ainda hoje neste sábado 19 de abril Bug Night em Londrina no estacionamento em frente ao Morindão a partir das 6 e meia da tarde realização Volk Street Londrina e neste domingo de Páscoa dia 20 de abril a partir das 14 horas primeiro encontro mensal de carros antigos do Clube de Antigos de Arapongas neste domingo 20 de abril a partir das 14 horas no estacionamento do Cemitério Municipal de Arapongas apoio Garage Speed Shop e não perca dia 26 e 27 de abril no pavilhão de exposições da Expoara em Arapongas quinto grande feirão de veículos do Expoara promovido pela Associação Comercial dos Veículos Automotores de Arapongas dias 26 e 27 de abril no Expoara apoio BV Financeira e Meu Carro Novo e também dia 26 e 27 de abril Comediante Itadeu em Arapongas no Teatro Vianinha a partir das 8 e meia da noite no espetáculo Ó eu aqui travês 26 e 27 de abril sábado e domingo às 8 e meia da noite ingressos apenas 5 reais com compra antecipada na F7 Informática Tadeu ó eu aqui travês e em Campo Mourão dia 27 de abril décimo primeiro encontro Mouronense de Fuscas a partir das 9 da manhã na Praça da Catedral em Campo Mourão décimo primeiro encontro Mouronense de Fuscas e no mesmo dia em Cianorte primeiro encontro de carros antigos de Cianorte é lá na capital do vestuário no domingo dia 27 a partir das 8 da manhã Clube do Carro Antigo do Cianorte promove na Praça da República em frente à Prefeitura primeiro encontro de carros antigos de Cianorte lá na capital do vestuário e não perca dia 16, 17 e 18 de maio décimo encontro de carros antigos e motos de Jataizinho com som ao vivo praça de alimentação todos os dias e premiação para todas as categorias décimo encontro de carros antigos e motos de Jataizinho dias 16, 17 e 18 de maio e de 22 a 25 de maio em Brusque Brusque Motorcycle encontro sul-americano de motociclistas geração de negócios e muita adrenalina concessionárias e fornecedores de inúmeras marcas Brusque Santa Catarina dia 22 e 25 de maio e no finalzinho de maio dia 31 de maio e 1º de junho tem Copa Paraná Superbike não perca dia 31 de maio e 1 de junho Copa Paraná Superbike você que curte o mundo da moto velocidade não pode perder mais informações pelo e-mail cpsbk arroba pokémonpneus ponto com ponto br e-mail Comecei a faculdade e tal, o pai e a mãe falaram, tem que ter um carro, não vou deixar você ficar cruzando daqui em Arapongas direto de moto. Aí beleza, fomos atrás de fusca, vi fusca capotada, com coluna quebrada e eles querendo me enfiar. Aí um belo dia, passando aqui mesmo, vi isso aqui, aí deu aquela troca de olhar coisa mais linda. Aí eu falei, pai, segunda-feira a gente vai lá e vai atrás dele. Fomos lá, terminei de fechar o negócio, chegou um cara junto pra querer comprar. Aí foi indo e tal, eu falei, ah, eu não vou deixar ele original. Nossa, hoje, da última coisa que ele foi, é totalmente diferente. Foi roda, detalhes mínimos, já foi troca de motor, já foi tudo. Tá com uma mecânica original, mas já é a alternada da primeira. A princípio, era um carro comum, mas não teve como, teve que ter o toque a mais do dono. Aí eu sempre tive uma queda e tal, pelo detalhe, aí depois eu acabei vivendo uma caminhoneta na internet. Aí eu falei, meu, esse vai ser meu projeto. Aí peguei, bolei, ideei, falei, não, vai ser isso. Aí acabou ficando. O projeto ficou bem legal, tipo assim, me surpreendeu bastante. Surgiu daqueles aviões militares, das decorrentes guerras do passado, né. E tá aí o projetinho final. Tem alguma coisinha ou outra, agora mexeu com suspensão, mas é de lá que surgiu. Então, fazer um grande convite pra galera, principalmente quem tem vontade de fazer e tem medo. Porque hoje em dia, tem muito preconceito. Tanto com a gente, quanto com qualquer outro tipo de estilo de carro. Meu, uma coisa que eu digo, pega e faz. Se é o seu gosto, faz, corre atrás. Se for ficar dependendo de qualquer um ou de outro, você não vai chegar no seu final. E eu, demorou. Já falaram pra mim que não ia dar certo, que ia ficar feio e tal. Tem gente que não gosta. Vou falar a verdade, tem muita gente que não gosta. Olha pra minha cara e fala, eu não gostei. Mas, cara, é o meu gosto. É o meu final. Eu tô contente, é um sonho realizado. Eu não gostava tanto, mas eu acabei pegando uma paixão que, tipo assim, não largo dele. Fica longe, sinto falta. E pra galera de fora aí, de toda a região, vim aqui conhecer a Rust, a Willis Club. Vim fazer uma amizade, conversar, trocar ideia, até conseguir fazer o projeto. E assim, não desiste. É difícil. O tanto que eu já, que eu paguei nisso aqui, eu já gastei. Então, é difícil, mas tem que ir à luta. Pois é, Fábio, mesmo o tempo estando nublado hoje, chuva pela manhã, ficou aquela incerteza de o tempo estar seco à tarde. Mesmo assim, viemos aí, mais um evento de sucesso. Já temos novos participantes, já temos alguns contatos novos. Estamos estruturando aos pouquinhos o clube e o clube tá vento em pouco. Já vamos aproveitar, então, e convidar todos os amigos, não só os amigos que têm o Willis, mas todo amigo que tem a paixão do antigo, vim participar aqui o segundo domingo do mês, às 14 horas, aqui na praça. Estão todos convidados, venham participar com a gente, fazer novas amizades. E se você não tem um carro antigo, venha do mesmo jeito, a sua presença também é importante pra gente. O pessoal tá participando bastante com a gente, a gente quer trazer esse pessoal pra participar cada vez mais, agregar com o pessoal da nossa família, as outras famílias, parcerias. E com relação ao encontro regional ou paranaense, o norte Paraná que seja, a intenção é montar um encontro pra reunir o pessoal de toda a região, envolver o pessoal mais afastado, juntar o pessoal. O próximo final de semana, dia 20, temos o pessoal de Arapongas que estão organizando os encontros lá também, pra gente poder fechar a agenda mensal. E a gente vai estar participando junto com eles, agregando com eles. Então, no mês que vem, mês de maio, mês do Dia das Mães, o evento se manterá no segundo domingo, no Dia das Mães. E tragam as mães aqui pra participar com a gente, pra visitar os carros antigos e visitar as famílias. Bom, o garagem de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, assim como nós gostamos de tê-lo feito pra você. Se Deus nos permitir, sábado que vem estaremos de volta, fazendo um novo garagem com muito carinho e muito cuidado pra você que nos acompanha todo final de semana. Se você chegou atrasado, perdeu, não tem problema. Você tem agora dois canais de comunicação com a gente. O www.garagecelétrica.com.br E também pelo site da nossa RTV Canal 38, no www.rtvcanal38.com.br Este final de semana, celebramos a Páscoa. Que Jesus possa, pela sua ressurreição, perdoar os nossos pecados, proporcionar uma vida boa pra você, pra sua família. Uma feliz Páscoa. Que você possa aproveitá-la com saúde e com muita fé e esperança. Garagem Elétrica volta semana que vem. Um forte abraço. Garagem Elétrica, do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. E no seu aniversário, é só fazer a reserva. O bolo e os parabéns, são por nossa conta. Colonial Chopperia, cozinha e pizzaria. Rua Guarapuava, 431. Reservas e delivery, pelos telefones 3033-5707 e 3033-5709. Colonial Chopperia, cozinha e pizzaria. Atenção, nos dias 26 e 27 de abril, em Arapongas, vai acontecer o quinto grande feirão de veículos no Expoara. Será o maior feirão de veículos da nossa região. São 14 lojas e mais de 500 veículos. Dos mais variados anos, marcas e modelos. Quer comprar, trocar, negociar seu carro? Esta é a oportunidade que você esperava. Aproveite, dias 26 e 27 de abril, sábado e domingo, no Expoara. Entrada franca e estacionamento gratuito. Realização, Associação Comercial de Veículos Automotores de Arapongas. Quinto grande feirão de veículos no Expoara. Está na hora de encarar um grande desafio. Está na hora do Brasil ser mais, Duster. Renault Duster tem desafio. Agir de encarar. Você quer o melhor para o seu carro? Então venha conhecer os serviços Fastcar.com Fastcar.com é um novo conceito em funilaria e pintura. Profissionais especializados, equipamentos modernos, materiais de primeira linha. A Fastcar é credenciada nas maiores seguradoras. E com a mesma qualidade, atende também aos particulares. Com garantia de um ano nos serviços. Qualidade, agilidade e preço justo. Isto é Fastcar.com. A Avenida Central do Paraná, 1730. Telefone 3122-3377. Vem pra cá. Vem pra Fastcar. Assista, todo sábado, a 1h30 da tarde, Garagem Elétrica. Aqui na RTV Canal 38. Garagem Elétrica, informação, negócios e diversão. RTV Canal 38, todo sábado, a 1h30 da tarde. Com reprise aos domingos, no mesmo horário. Garagem Elétrica. Do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. Agora você pode rastrear seu carro ou frota em tempo real, sem nenhum custo mensal. Monitore você mesmo através de qualquer celular ou computador. Se preciso, você pode ativar o bloqueio do seu veículo com apenas um clique. Controle a velocidade e estabeleça limites aos seus veículos. Receba avisos de troca de óleo, filtro de ar, pastilhas de feio e muito mais. É o custo mais em conta do mercado. Tudo incluso em um pacote único. Segurança, tranquilidade e o melhor preço. Sony Fonsat. Acesse nosso site e encontre o ponto de venda mais próximo. Acesse nosso site e encontre o que você encontra. Find New Roads. Find New Roads.